O Renan é melhor depois do jogo sair, né? É depois do jogo, né? Durval! 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 Esse cara é reserva. Esse cara é reserva. Como é que o Durval vem pro jogo hoje? Preparado. Preparado. Tem ferramenta aí. Por que sem chuteiro? Isso aí é um detalhe. O empresário não trouxe, pô. O empresário não trouxe? Tem romper de trás. É o melhor treinador do time aí, Durval. Agora eu vou comentar aqui. Vai jogar ou vai esquentar banco? E aí, treinador? Vai jogar só um pouquinho. Vai fazer chuteiro ou vai jogar? Deixa eu parar pra você. Filma esse juvenil aqui, pergunte pra ele. Por que que ele foi expulso nessa final? O que é que aconteceu? Por que você foi expulso lá no jogo? Porque eu não sou besta e não gosto de ficar apanhando na cara. Vai guiar pro Durval jogar aqui, ó. E aí, Durval? Opa, pode falar. Pergunte como foi a fase na Turquia. Como é que foi a fase na Turquia? Conta pra nós. Essa resenha do Doug aí, eu não falo não. É resenha dele, isso é resenha dele. Essa resenha aí é dele, é velha essa resenha. É velha essa resenha dele. O Monstrinho foi expulso com 10 segundos de jogo. 10 segundos aí, eu vou jogar dois, é 22. Não tá pendurado hoje, meu irmão? Não, hoje não. Tá passando na Turquia. Tem que ganhar bem pra resenhar com esses caras aqui. Rikon errou o pênalti no time. O Fred, o Fred! Mexeu no celular, tio! Mexeu no celular, tô até lá. Errou o pênalti, como é que foi? Chuteira de salão. Acabou a luxar, né? Acabou a luxar, né? Nosso fone. Rogner, isso? Rogner. Rogner, qual que é a correria que você faz pra esse time aí? Ah, eu faço uma correria na parte administrativa, troca de horário de jogo, parte técnico, jogo, churrasco, ateio, apagar TV, apagar TV, liberação de jogador, a única coisa que eu não consegui foi a suspensão. Pensa a ele, meu irmão. Não, veio porque o cara foi muito juvenil. E hoje é vitória hoje? Com certeza, hoje é uma vitória pra nós. É isso aí. Tá ok? Não é você que escala o time, não. Não, não sou eu. Quem escala o time são os dois técnicos aqui atrás. Lógico que é pra nós, Vitória. Tô aqui pra nós.